Oi, gente! Eu de novo. Tudo bem com vocês? Gente, agora, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus... a minha coleção de perfume, gente, é isso mesmo. Coleção de perfumes, porque eu não gosto de ter um perfume só. Ai, gente, esse negócio da gente ter um cheiro só, né, comigo não, ó. Eu gosto de ter vários e vários. Gente, eu tô com uns perfumes aqui. Quando eu era mais nova, galera, eu não era muito de comprar perfumes, não, mas agora, depois que você cresce, que você adquire uma educação financeira própria, então você tem autonomia de estar comprando as suas coisas que você quer, né? Porque quando você é mais novo, tem aquele negócio de ficar pedindo pro pai, pra mãe, aquelas coisas, e eu nunca fui te ficar pedindo nada. Gente, sério mesmo, nunca fiquei te pedindo nada pro meu pai, nada pra minha mãe. Então eu me contentava quando me davam, né? Lembro que o meu pai me deu um perfume, esse perfume durou anos. Então, gente, eu vim mostrar aqui pra vocês, olha, dos perfumes que tá aqui, vou começar pela ordem, esse aqui da Frontelo, Frontelo. Ah, não dá pra ver, né? Frontelo. Quem me deu ele, gente, foi a minha irmã. Foi a minha irmã que deu ele, muito cheiroso, gente, ele é forte, ele é forte. No início eu até falei, eu até pensei, gente, será que a minha irmã me deu um perfume masculino, porque ele é muito forte. Mas, eu ainda usei ele, ó, eu ainda usei, tá vendo aí? Eu uso ele bem pouco, mas ele, porque ele é muito forte, né? E de tanto eu usar ele, que eu só tinha ele, eu abusei o cheiro um pouquinho, mas eu não dou, também não jogo fora não, tá aqui. Eu uso ele sempre um burrifadinho. Um segundo que eu adquiri foi esse da Natura, Ilia, Ilia, Ilia mesmo, Ilia. Como vocês podem ver, ó, já tá usado um pouquinho, né, um pouquinho usado. Deixa eu pôr assim, ó, tá vendo? Tá usado. Esse foi meu segundo perfume. Gente, esse perfume deve ter quase uns oito, nove meses, e eu usei muito pouco ainda. Ele tem um cheiro meio adocicado. Forte também é forte, gente. Eu tenho mania de comprar perfume forte e depois eu enjoo. Então, esse foi o segundo. Terceiro, galera, de uma marca que tá tendo aí, a Brandt. Brandt. Comprei o Scandal. Scandal. Comprei o Scandal. Gente, esse perfume aqui, ó. Ó o tanto que já foi usado. Pra ser sincera com vocês, eu usei esse perfume três vezes. Quem usou ele mais foi a minha irmã. Aqui, ó. Ó o tanto que já foi usado. Então, quem usou mais, na verdade, foi a minha irmã. Não fui eu. Eu usei ele três vezes. Só, só. Ele é bem forte. Ele não é tão forte. É leve. Ele é leve, sim. Ele é bem gostoso. Depois, galera, lá vai eu de novo. Comprei outro da Brandt. Esse aqui, eu não tô sabendo o nome dele. É um tal de VIP. Ele é um vidrinho. Esse aqui também, gente, eu usei muito. Porque, olha só o tanto que ele já tá vazio. Já tá vazio, né? Ó o tanto. Esse aqui da Brandt também. Eu gostei dos perfumes da Brandt. Ai, não dá de ver, galera. Mas é Brandt. Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Esse aqui, eu ainda uso ele. Eu tô usando ele mais. De todos os perfumes, eu acho que eu tô usando esse aqui mais. Ai, gente. Depois, a ideia da pessoa. Eu fui lá e comprei um da Avon. A refresco. De Romain. Body Sprash. Ai, gente. Só que foi baratinho também. Esse aqui é o tamanho do vidro. Eu usei ele ainda, ó. Ó lá. Eu usei. Ele é de Romain. Ele é adocicado. Então, eu gosto de usar ele. Depois que eu tomo um banho à noite. Passo um pouquinho, assim, ó. Na pele, assim. Bem pouquinho. E fica aquele cheirinho bom. Suave. Gostoso. Não uso demais. Pra não ficar forte, né? Então, eu usei muito ele. Já. Tá novo ainda, gente. Eu comprei um atrás do outro. Quase. E esse aqui foi barato. Foi o mais barato de todos. Foi barato. É da Avon. Foi muito barato. Esse Morain é muito bom. Muito bom mesmo. Muito potente o cheiro. Lá vai eu a viciada na brand de novo. Comprei outro brand. Collection número 64. É um tal de Lua. Lua, gente. Esse do vidrinho preto aqui, ó. Olha isso aqui. Que coisinha bela. Gente, esse eu usei também. Dá pra vocês verem, ó. Gente, ele vem muito pouco. Esse perfume, gente. Você fica até com dor de usar. Mas é muito bom. Muito bom, ó. Usei muito esse ainda. E esse aqui. Gente, esse aqui é forte. Esse aqui você usa. Tipo assim, se você bater ele na pele. Você toma banho e ele ainda fica. Gente, esse aqui eu comprei for o kit. Veio ele. Eu não peguei o body. Tem um body express. Body express. Peraí. Vou pegar pra vocês verem. Voltei, galera. Esse aqui que eu acabei de falar da brand. Eu comprei ele em um kit. E ele veio com esse body express. Body express. Laluna. E um creme de pele também da Laluna. Ciclo. Gente. Apaixonada. Estou nesse perfume. Oi, galera. Quase derrubei. Eu quase derrubei tudo. Ainda bem que não caiu. Porque se fosse de vidro eu tinha quebrado, né, gente. E eu comprei esses. Foi o kit. Foi o kit. Foi o mais salgado de todos. Na verdade, esse kit. Mas eu comprei parcelado. É o que nós fazemos, né? A gente adora um boleto. E é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês a minha coleção de perfumes, tá? Como eu falei, eu não gosto só de ficar com um cheiro só. Então, no total eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis perfumes. Seis. Seis perfumes. Perfumes. Eu não vou contar com esses porque... Sei. Vou contar com esse aqui. Sete, né? Vou contar com esse porque ele também é líquido, né? Então, eu tenho sete perfumes. E, gente... Eu comprei mais dois da Brand. Acreditem. Só que ainda não chegou. Eu já tentei. Eu comprei, na verdade, hoje. Quando chegar, gente, eu mostro pra vocês. Eu tô viciada na Brand. Eu gostei dos perfumes. Tem gente que gosta de Natura, Boticário. Tanto é, né? Eu tenho da Natura. Só que eu não tenho do Boticário. Eu não tenho aqui. Eu comprei dois da Brand. Quando chegar, gente, eu mostro pra vocês. Tá? Então, é isso, gente. Beijinhos. Até o próximo canal. Até o próximo vídeo, né, galera? Tchau, tchau. Obrigado.